Oi gente, no vídeo de hoje nós vamos transformar duas garrafinhas de molho de tomate em duas garrafinhas de leite bem ao estilo farmhouse. E o mais legal é que é um DIY super simples e rápido de fazer. Eu usei uma tinta em spray branco brilho e antes de aplicar a tinta precisa mexer bem para que possa espalhar bem a tinta para que ela não fique espirrando ou na hora de aplicar que não dê errado, tá bom? E aí depois na hora de aplicar tem que ir bem devagar, não adianta, não dá para fazer só uma demã, eu dei duas demãs porque eu fui aplicando bem devagar até preencher toda a garrafinha. E aí elas ficaram assim depois de duas demãs, tá? Foi o suficiente para elas chegarem no resultado que eu queria. E aí eu usei um carimbo com essa carimbeira que é a base de solvente para pegar no vidro. O carimbo que eu escolhi foi esse de vaquinha, que é super farmhouse, né? E aí foi só aplicar a tinta com essa carimbeira, que como ela é a base de solvente, ela fixa no vidro, né? É diferente da de base de água. E aí foi só aplicar. Tem que ir com a mão firme para poder realmente dar certo, mas é fácil de fazer, viu? E aí o resultado foi esse. E aí eu aproveitei a carimbeira e passei também na parte de cima da garrafa para fazer aquela parte preta que as garrafas de leite costumam ter, né? Depois eu usei essa fita, que era a que eu tinha em casa e era mais próxima do xadrez, para fazer um acabamento, né? Um detalhezinho ali para ficar mais fofo, mais charmosa mesmo, né? A garrafa. E aí foi só dar o nó, fazer um laço, né? E aí eu fui ajustando o laço até o ponto que eu queria ali. E aí eu arrumei e aí foi só depois eu cortar as pontas para não ficar muito comprido, porque tinha ficado muito comprido. Então, foi só cortar. E aí eu fiz isso com as duas garrafas e o resultado foi esse. Espero muito que vocês gostem e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!